Música Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, no texto do Salmo 127, Salmo 127. Música Esse texto diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados, ele o dá, enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Meus amados, este Salmo está dentro dos chamados Salmos de Romagem, que vai dos Salmos 120 ao 130 e 4. Os Salmos de Romagem, eram entoados pelo povo de Israel, quando subia para Jerusalém, para os seus festejos. E este Salmo particular, foi escrito por Salomão. E ele trata sobre três assuntos fundamentais para a nossa vida, ainda hoje. Casamento, trabalho e filhos. Este Salmo, vai mostrar para nós, estes três fatos vitais para a vida. O homem e a mulher se casam. O homem e a mulher precisam ter um trabalho. O homem e a mulher desejam ter filhos. E aqui, nós vamos olhar estes três aspectos, específicos, deste poema. Primeiramente, observemos o casamento no verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham, ou vigiam a sentinela. Ou vigiam a sentinela. Então, a primeira coisa que este texto destaca para nós, é que o Senhor é o edificador da família. Deve ser. Quando dois jovens se enamoram, quando um tem demonstração de interesse pelo outro. A primeira coisa que precisa se perguntar, nesta relação é esta. Qual o grau de interesse, ou de compromisso, que esta pessoa tem, com o Senhor. Porque as vezes imaginamos que você forma um lar, com coisas, com bens, com propriedades, com dinheiro, com conforto. Com coisas que podem tornar a nossa vida mais favorável e melhor. No entanto, o texto está nos informando, que Deus precisa ser, a pedra de esquina. O fundamento principal, desta família e deste casamento. Desta forma, é necessário entender o que Jesus disse lá no sermão, do monte. Quando conclui, aquele mais belo discurso, realizado na história. Ele diz que há dois tipos de pessoas. Aquelas que constroem a sua casa, na rocha. E aquelas que constroem a sua casa, na areia. Se você olhar ambas as casas, elas são literalmente iguais. Para um observador desatento, elas são absolutamente semelhantes. O mesmo telhado. As mesmas paredes. A mesma aparência. Os mesmos aspectos. O que vai distinguir uma casa da outra, não são as circunstâncias da vida. Não é verdade que se você é um cristão, você é poupado. Você está blindado. Não acontecerá problemas na sua vida, nem na sua família. Porque na ilustração que Jesus contou, sobre ambas as casas, cai a mesma chuva no telhado. Bate o mesmo vento na parede. Bate os mesmos rios no alicerce. A diferença, é que uma casa cai. A outra fica de pé. Mesmo que um rapaz, uma moça, ao se casarem, tenham acendrado o amor um pelo outro. Não basta apenas sentimento. É preciso que este casamento, que esta família, que este lar, seja estruturado sobre um fundamento mais sólido, sobre a rocha. De tal maneira que Deus é o idealizador do casamento. Deus é o fundamento do casamento. Deus é o arquiteto do casamento. Deus é o edificador do casamento. Deus é o protetor do casamento. Portanto, a maior necessidade de uma família, não é de coisas. É de Deus. Se Deus não foi o edificador da família. Ela não tem estrutura nela mesma, para se manter de pé, diante das tempestades da vida. Agora, notem que o salmista vai além, porque ele olha para a família, e olha para um conjunto de famílias. Você e eu moramos numa cidade. Você e eu moramos numa população ampla. E não basta você apenas estar seguro, se quem está à sua volta, também não está seguro. Não basta você estar bem, se as pessoas que estão à sua volta, estão desmoronando. E ele prossegue no verso primeiro, dizendo assim, se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui a cidade é uma coletividade, das casas. E casa aqui é família. E o quê que é uma cidade? É um conjunto de famílias. É por isso que muitas vezes, as pessoas que estão no poder, seja ele no legislativo, no executivo, ou no judiciário, ou no mundo corporativo. Achando que podem atentar contra a família, e ao mesmo tempo promover o bem da cidade, é um engano. É um equívoco. O maior investimento que uma nação pode fazer, é fazer investimento na família. Porque o que é uma cidade, se não o conjunto das suas famílias? O que é uma igreja, se não a somatória das suas famílias? O que é uma nação, se não a somatória das suas famílias? É impossível o geral estar bem, se o cada particular que compõe o geral, não está bem. E é nessa conjuntura que ele vai dizer, que nós podemos colocar portas, nós podemos colocar ferrolhos, nós podemos colocar trancas, nós podemos colocar alarmes, nós podemos levantar cercas mais altas, nós podemos colocar muros mais fortes, mas se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. É por isso que a Bíblia diz que feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor. Se Deus não for o protetor da nação, a nação não pode ir bem. Mas notem comigo meus amados irmãos, que agora ele vai fazer uma transição, da família e do conjunto das famílias, para o segundo ponto, porque o primeiro ponto de uma família começa com o casamento. Agora vamos para o trabalho. Você pode ler o verso 22 comigo? Por gentileza, vamos juntos? Inútil, vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeastes, aos seus amados ele o dá? Enquanto dormem. Então, duas coisas importantes a destacar aqui. Primeiro, precisamos confiar em Deus na busca do nosso sustento. Tem muita gente que lê esse versículo e acha que Deus está incentivando a preguiça aqui. Não é isso, é claro. Deus trabalha até agora, e nós devemos trabalhar também. Trabalhar numa opção. Tem muita gente que acha irmãos, que a gente trabalha só para ganhar o sustento. Se eu já tenho sustento, então não preciso trabalhar mais. Isso é um equívoco. É um equívoco. Trabalhar é uma necessidade vital. Deus nos deu uma ordem de trabalhar seis dias na semana e descansar um. Então, não importa quanto dinheiro você tem. Trabalhar é necessário. O trabalho faz bem. O trabalho existe, ou existiu antes da queda, os nossos pais trabalhavam, antes de pecarem contra Deus lá no Éden. Depois que pecaram, agora o trabalho vem com o pesar, é com o suor do rosto. Agora a terra conspira contra o homem, produzindo cardos, abróleos e espinhos. É curioso isso, não? Para você colher milho, trigo, qualquer outro produto do campo, você tem que plantar, você tem que cuidar. Mas a erva da aninha, nasce por si mesma, cresce por si mesma. Não precisa de adubo. Isso é fruto do pecado. Mas a Bíblia diz que quando nós formos glorificados, continuaremos trabalhando. Então, não imagine que o trabalho é sentença divina contra o pecado, ou é maldição por causa do pecado. Não, o pecado, o trabalho pré-existiu, a queda, o trabalho continua até Jesus voltar, e o trabalho continuará depois que Jesus voltar. Agora, o que o texto está querendo destacar para nós, é aquela pessoa obcecada pelo trabalho. Desculpe da expressão, é um pouco forte. Viciada no trabalho. É aquela pessoa que só enxerga a cifra na frente dela. É aquela pessoa que se rendeu ao lucro, ou a mamon. Mamon é o seu Deus, mamon é o seu Senhor, mamon é o feitor de escravos. e ele trabalha desesperadamente, e ele trabalha desesperadamente, a ponto de no texto aqui dizer o seguinte, ele levanta de madrugada, ele vai dormir tarde, e ele não tem tempo para comer, ele come o pão dele penosamente, apressadamente, desesperadamente, que tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que acumular, tem que juntar, tem que ganhar mais, tem que acumular mais, e desta maneira, essa pessoa transformou o trabalho, num ídolo na vida dela. Ela substituiu o abençoador, pelo trabalho então essa postura está sendo condenada nas escrituras e o contrário disso é, aos seus amados Deus os dá enquanto dorme, não quer dizer ah é assim, está legal então agora eu vou dormir e Deus vai se virar para me dar porque eu vou me render o sono não é isso que o texto está dizendo a Bíblia diz que aquele que se rende ao sono empobrece aquele que diz eu não vou levantar, porque tem um leão na rua aí vai me pegar, eu vou ficar em casa, dormindo não, esse está fora o mercado está difícil não adianta nem sair para arrumar trabalho porque não vai ter mesmo ele está dando desculpa o que o texto está querendo mostrar para nós, é que você precisa confiar em Deus você tem que se estudar você tem que se especializar você tem que se esmerar você tem que se qualificar você tem que ter todas as condições de estar inserido no mercado de trabalho mas a sua confiança está em Deus é Deus quem sustenta você é Deus quem leva você para frente então não queira substituir Deus pelo trabalho porque vai dar errado você pode até juntar você pode até acumular mas tudo aquilo não vai fazer sentido na sua vida e não vai preencher o seu coração então observem comigo a parte B do versículo aos seus amados ele o dá enquanto dormem quando você busca Deus em primeiro lugar as demais coisas vão sendo acrescentadas é Deus que abre portas é Deus que fecha portas é Deus que dá oportunidades é Deus que dá sabedoria é Deus que dá destreza é Deus que dá capacidade é Deus que dá tino administrativo o que o texto está dizendo é o seguinte você está formando a sua família então preste atenção nisso não faça do trabalho um ídolo que pode ser que você pelo trabalho vai perder a sua própria família eu nunca me esqueço de um dia no meu gabinete pastoral lá em Vitória chegou um casal 15 anos de casados estavam se separando 15 anos de casamento e eu procurei fazer o diagnóstico o que estava acontecendo o problema é que o homem saia de casa todo dia 6 da manhã voltava 18 horas a esposa saiu de casa para trabalhar 1 da tarde voltava 10 e meia da noite 15 anos propósito fazer o pé de meia mas depois de 15 anos um olhou para o outro e perguntou assim mas quem é você? o rosto que cada um vi não era do cônjuge? o cheiro que cada um sentia não era do cônjuge? a voz que cada um cada um ouvia não era do cônjuge? daqui a pouquinho estavam dormindo com o estranho para não dizer que estavam dormindo com o inimigo o casamento acabou porque não entenderam que o trabalho é uma benção mas ele precisa vir dentro do propósito de Deus onde você não vai ficar desesperado estressado a ponto de levantar de manhã dormir de madrugada nem ter tempo para sentar para comer e saborear uma boa refeição esse é o cuidado que o texto está nos mostrando mas aí vamos ao terceiro ponto da família primeiro é casamento depois é trabalho depois espera-se os filhos olha o versículo 3 comigo herança do Senhor são os filhos o fruto do ventre o seu galardão vamos entender isso aqui os filhos como herança de Deus herança é alguma coisa que você recebe você mesmo não construiu você mesmo não trabalhou alguém trabalhou e você recebeu recebeu para cuidar os filhos vêm de Deus os filhos são presentes de Deus a nossa geração curiosamente está tendo umas inversões de valores hoje antes no passado se você pensa nas famílias de realidade agrícola e o texto aqui escrito não uma conjuntura dessa quanto mais filhos mais mão de obra você tinha a seu favor mais potencial de trabalho você tinha a realidade urbana em momento numa cidade como São Paulo os pais estão olhando filhos como o quê? como despesa e é muito curioso porque as famílias que às vezes não tem condições de dar uma boa formação tem 5, 6, 10 filhos quem tem condições escolhe não quer ter um no máximo dois eu conheço famílias inclusive cristãs que optam ter um pet que pet dá trabalho mas se você dá uma ordem a ordem está dada não questiona a sua ordem você pode chegar a qualquer hora do dia da noite o cachorrinho vai fazer festa para você agora um pet por mais querido que ele seja não se relaciona com você no sentido pleno não se relaciona ele não escuta você ele não aconselha você ele não consegue consolar suas lágrimas eu há poucos dias li uma coisa muito engraçada que uma mulher muito rica na Europa deixou uma herança de 56 milhões de dólares para a cachorrinha e apareceram muitos candidatos para casar com a cachorrinha então observe esse pato de que filho para Deus não é peso é herança dele para você herança eu gosto muito de uma fala de Jacó Jacó retorna a sua terra depois de 20 anos que saíra e saíra de casa aos 77 anos solteirão então tem esperança para os solteiros fiquem tranquilos retorna aos 97 com filhos e aí ele vai encontrar com o irmão Exaú depois da experiência de conversão no Valo de Aboc e está lá em Gênesis 33,5 o que ele vai dizer porque Isaú perguntou quem são esses aí e ele respondeu os filhos com que Deus agraciou o teu servo olha para os seus filhos assim os meus filhos são os filhos com que Deus me agraciou Deus me abençoou me dando esses filhos essa é uma herança de Deus eles devem ser mais filhos de Deus do que seus filhos mas se você perceber comigo no versículo 3b ele vai usar uma outra metáfora ele diz assim aliás é no verso 4 como flechas na mão do guerreiro assim os filhos da mocidade eu gosto muito dessa expressão aqui é porque depois de tratar conosco que os filhos são herança e depois de tratar para nós que os filhos eles mais do que herança são fruto do ventre galardão galardão e galardão é uma figura muito linda que traz a ideia de prazer traz a ideia de sinal do amor de Deus da recompensa de Deus é como se cada bebê que nascesse fosse um voto de confiança de Deus no futuro da humanidade ele vai dizer que agora os filhos são como flechas na mão do guerreiro e claro que está pensando uma guerra aqui no sentido do passado porque hoje ninguém carrega mais flecha numa guerra hoje se carrega míssil hoje se joga bomba hoje se explode avião mas a figura do guerreiro carregando flechas é muito sugestiva primeiro o guerreiro não terceirizava o transporte das flechas a flecha tem que estar na mão do guerreiro na hora que ele precisar então note vocês que a figura é que os pais carregam os filhos carregam onde primeira mãe carrega no ventre carrega no coração carrega no bolso carrega nos braços carrega nos sonhos é muito curioso isso vocês que são pais e mães sabem disso parece-nos que nós preferiríamos muito que nós fôssemos atingidos para não vermos os nossos filhos atingidos gostaríamos que a dor doesse em nós para não doer neles gostaríamos que as lágrimas rolassem no nosso próprio rosto para não ver as lágrimas rolar no rosto deles é muito curioso isso mas você pode falar a exaustão para um menino para uma menina para um adolescente para um adolescente para um rapaz para uma moça sobre a questão de pai e mãe de respeitar pai e mãe de amar pai e mãe de valorizar pai e mãe eles não entenderão essa linguagem até que eles têm um filho ter uma filha e o texto está mostrando para nós que esse filho tem que ser carregado carregado e ele não é carregado fisicamente às vezes o filho está distante no mundo das mobilidades humanas os filhos às vezes estão a 10 mil quilômetros a 15 mil quilômetros a 30 mil quilômetros da gente você carrega assim mesmo nas orações na intercessão na brecha mas a metáfora da flecha tem outra aplicação muito interessante é que o guerreiro não joga suas flechas a esbo isso é igual fotografia no passado lembra? quando você ia fazer uma viagem você ia comprar na Kodak um rolo de filme 12 poses 18 poses 36 poses você planejava tirar uma foto é ué planejava porque não podia sair tirando foto de passarinho voando e o maior desespero da gente era voltar da viagem entregar o rolo lá para tirar as fotos e queimou tudo pronto a sua viagem estragou você não tem memória da sua viagem então filho você só joga essa flecha propositadamente nós não criamos os nossos filhos para nós nós não projetamos os nossos próprios sonhos ou as nossas próprias frustrações dos nossos filhos nós criamos os nossos filhos para que eles cumpram o propósito de Deus para que eles conheçam a Deus para que eles amem a Deus para que eles sirvam a Deus o que nós fazemos é pegar o bastão e transmitir e transmitir e transmitir esse bastão para os nossos filhos para que esta geração possa prosseguir em servir ao Senhor para passar o bastão para outra geração e para outra geração e para outra geração nós estamos vivendo um século complexo foi o presbítero orou agora a pouco agradecendo a Deus pela reforma e nós temos tantas igrejas que estão perdendo esse compromisso com o evangelho igrejas recuando igrejas fechando igrejas diminuindo igrejas desidratando maiormente na Europa e mundo afora e qual o problema? talvez o problema irmãos é que nós vivemos num mundo de fato com muitas vozes falando aos nossos filhos eu ainda sou daquela geração vivido lá no interior e quando terminava o dia de trabalho os filhos iam para beira do fogão a lenha e os pais contavam histórias e a gente escutava histórias mas hoje os nossos filhos ainda nem nasceram ainda no ventre já estão escutando outras histórias menino não sabe falar papai e mamãe eu já tenho um celular as crianças hoje com idade infantil já sabem mais de mídia social e como lidar com mídia social que os avós e de repente nós estamos ocupados demais também correndo demais também para conseguir mais coisas e mais coisas e mais coisas e os filhos estão crescendo escutando outras vozes o grande risco é de não se fazer essa transição o grande risco é dos pais não conseguirem passar o bastão da fé para os seus filhos e o grande risco irmãos é o que aconteceu em Israel eu estou estudando agora o livro de juízes estou escrevendo um comentário de juízes e talvez o livro mais triste da bíblia é juízes porque o que é juízes senão de uma geração que diz a bíblia não conhecia Deus mais os seus avós tinham morrido no deserto os seus pais tinham entrado na terra prometida aquela geração que nasceu na terra prometida não conhecia Deus mais por que não? porque houve uma falha na transmissão da fé meus amados nós louvado seja Deus maiormente a igreja de Pinheiros uma igreja que Deus tem abençoado tanto louvado seja Deus a maioria das famílias tem tido a benção de dar boa formação para os seus filhos botar em boas escolas encaminhá-los para um sucesso profissional e tudo isso é maravilhoso mas a grande pergunta é meu Deus será que nós estamos com o mesmo zelo que temos pela formação acadêmica dos nossos filhos também interessados em que eles conheçam a Deus na intimidade que esta geração seja uma geração mais cheia do Espírito Santo que a geração dos nossos pais há poucos dias eu escutei um sermão de um homem que me marcou muito eu disse o seguinte os mourões estão caindo eu estou usando uma linguagem rural sabe o que é um mourão? quando você vai fazer uma cerca numa fazenda de vez em quando você tem que botar uma tora grossa ruliça aquela tora grossa que se chama mourão é que vai segurar a cerca no meio você põe estacas mais fracas mas tem que ter uma tora grossa forte robusta os mourões estão morrendo os mourões estão de cabeça branca e é necessário que nesta nova geração surjam jovens cheios do Espírito Santo comprometidos com Deus e que nós passemos este legado para os nossos filhos que não desperdicemos essas flechas que as lancemos na direção certa e qual é a direção certa? é que os nossos filhos possam conhecer a Deus e viverem para a glória de Deus quando você estuda o livro de Eclesiastes você descobre lá que coisas dádivas bens sucesso prazeres as coisas boas da vida são maravilhosas de fato são mas isso não é tudo e Salomão vai dizer isso eu tentei encontrar sentido na vida em tudo isso e não encontrei sentido na vida em tudo isso sabe porquê? porque o sentido da vida está em Deus se o senhor não edificar a casa em vão trabalham os que a edificam se o senhor não vigiar a cidade em vão vigiam a sentinela se o senhor não guardar a cidade não tem proteção versículo 5 eu termino aqui feliz o homem ou feliz o homem que enche dos filhos a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta alguém já disse com razão criar filhos não é brincadeira e eu às vezes fico impressionado que sabe quais são os melhores conselheiros de como criar filhos quem é melhor para dar conselho para como criar filhos é quem nunca teve filhos são especialistas sabem tudo funciona direitinho no papel quem tem filhos tem telhado de vidro é vulnerável porque não é receita de bolo por isso nós deveríamos ser mais misericordiosos com os pais tem pai que não leva nada sério nada 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 sério os filhos são um exemplo de vida piedosa tem pai e mãe que caleja os joelhos de tanto orar e os filhos são complicados Deus sabe o que significa isso há mistérios que nós não conseguimos entender mas uma coisa nós não podemos abrir mão com problema sem problema os nossos filhos são herança de Deus e nós não vamos desistir deles e nós não vamos abrir mão deles e nós vamos continuar insistindo com Deus para que Deus levante os nossos filhos como reparadores de brechas como construtores de valores permanentes da nossa sociedade a minha oração é que Deus se compadeça de nós o apóstolo João vai escrever que ele não tem maior alegria do que essa de ver os seus filhos andando na verdade e eu queria hoje orar com você pela sua casa pela sua família talvez você está aqui hoje com o coração um pouquinho apertado porque você tem um filho tem uma filha foi criado no evangelho está longe hoje ou talvez você criou a sua família e ela sua família está na igreja mas o coração não está ainda aquecido comprometido ou talvez você deseja ter filhos e está com medo de ter filhos há poucos dias uma pessoa diz pastor eu não quero ter filhos o mundo está muito complicado para criar filhos e quando é que o mundo teve fácil de criar filhos quando você precisa confiar em Deus quem cuida é Deus se o senhor não guardar o sentinelo vigente em vão se o senhor não abençoar a família o nosso esforço não é suficiente então hoje eu quero orar com você sobre a sua família pela nossa família pela nossa igreja e se você é pai se você é mãe se você é avô se você é avó se você é solteiro pretende casar e ter filhos e Agostinho disse que você cria educa os filhos 20 anos antes deles nascerem porque a vida que você está vivendo hoje já é uma lição para os filhos que você vai ter se você não tem filhos biológicos você pode ter filhos espirituais mas hoje nós vamos pedir a Deus senhor tem misericórdia da nossa vida da nossa casa da nossa família ajude-nos a ter os nossos filhos servindo a Jesus quem desejei hoje a noite aqui hoje a tarde aqui louvado seja Deus então fique em pé vamos orar ao senhor senhor Deus nós todos aqui somos carentes muito carentes da tua graça Deus nós não temos em nós mesmos os elementos necessários para darmos segurança a nossa casa a nossa família mas senhor nós estamos aqui declarando a ti que nós queremos ter uma família aos teus pés que te conheça que te ame que te sirva se há entre nós aqui Deus algum pai alguma mãe que está passando uma luta um drama com relação aos seus filhos meu Deus nós cremos que tu és poderoso para estender a tua mão agora e trazer solução e trazer solução trazer libertação trazer cura trazer salvação trazer restauração quanto a nós dos seus servos servos aqui na vida profissional para que eles trabalhem com zelo sem ficarem desesperados estressados ansiosos demais para que todos nós entendamos uma coisa aos seus amados o Senhor dá enquanto nós dormimos meu Deus ajuda-nos a lançar os nossos filhos como flechas na direção do teu propósito para que eles vivam para o louvor da tua glória oramos pela tua igreja oramos em nome de Jesus amém